E o valor mínimo a ser aplicado por aluno este ano pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, terá reajuste de 13% em relação ao ano passado. Este fundo é a principal fonte de financiamento da educação básica pública. O Fundeb é formado por percentuais de diversos impostos e transferências. Pelo menos 60% dos recursos do fundo devem ser usados para a remuneração de professores. O restante é destinado, por exemplo, para a formação continuada de profissionais e construção de escolas.